Claudinei, lembra de mim? Lembro. O senhor pediu ajuda. Oi. Chegamos. Graças a Deus. Até que tinha recovei na minha porta. Eu tava esperando já 20 anos. Ô meu Deus. Vamos entrar então? Pode entrar? Já tô me convidando. Pode entrar. Claudinei, conta pra mim. O que que te motivou a me procurar? Tô com 17 anos que tô com minha esposa. Quero casar no religioso. E não quero ficar no pecado. Que precisa de ajuda da Aliança. Só precisa disso. Da Aliança. O casamento já está marcado para o dia 14 de novembro. E eles já ganharam bastante coisa. Eu já ganhei o vestido, o aluguel do vestido. O terno dele. Ganhei também... A decoração não era como eu queria, né? Porque eu amo flores. Não é como eu queria, mas ganhei também. E ele conversou com o paro. Pois ele fez também pra gente. De graça. Ele não vai cobrar. A união de forças pra ajudar no enlace desse amor é porque os dois estão desempregados. E a hora de casar tinha mesmo que ser pra já. A Azumira teve Covid-19. Ficou nove dias internada. E isso mudou muita coisa. Pra mim lá foi uma tortura e uma experiência de vida muito grande. Quando eu cheguei aqui em casa, eu quis abraçar o mundo. Eu vi muita coisa errada lá. Eu tive tempo, os novos dias que eu fiquei naquele hospital, eu tive muito tempo pra mim pensar como estava a minha situação aqui fora. Que eu deveria, o mais urgente, regularizar tudo. Eu tinha desejo de abraçar todo mundo. De dizer pra todo mundo que eu amava. Juntos a 17 anos, o casal é um exemplo de cumplicidade. E é esse amor que tem mantido a Azumira de pé. E tem sido um ano muito difícil em todos os sentidos. Quando a Azumira ganhou alta do hospital, a filha dela, mais velha, internou. Ficou 14 dias internada, metade deles na UTI. A Graziele tinha 33 anos. Infelizmente, tinha asma e não resistiu. A morte da filha foi uma tragédia na vida de todos da família. Azumira teve sequer a oportunidade de se despedir. Eu pude dizer pra ela só que eu amava ela e ela gostava de chamar de velha. Ela falou assim, eu também te amo, velha. Fica bem. A única coisa que ela falou pra mim foi isso. Eu não tive a oportunidade de abraçar minha filha mais. É uma dor, uma dor assim que é inexplicável o que a gente passa. Porque se você vê a sua filha, você não pode fazer um velório. Eu só simplesmente ver o caixão passar perto de mim sem falar, dizer um adeus pra minha filha. Certa de que não temos o poder sobre o amanhã, o casamento vem pra fortalecer e marcar uma nova etapa de vida. Ela tem 59 anos e ele 47. Como já era de se esperar, receberam críticas. Principalmente porque o Claudinei está movendo tudo o que está ao alcance dele em prol de realizar o desejo da amada. Eu vou cuidar dela como eu tô cuidando de uma joia rara, de um diamante, que é o fim da minha vida. Essa veio pra... foi Deus que botou no caminho. E um amor assim merece o mundo. Pra que o sonho se concretize, eles precisam de pouco. Um par de alianças e um jantar em família, que nas palavras dela, pode ser algo bem simples. Até porque estamos em tempos de pandemia. Afinal de contas, o principal já está garantido. Amor não vai faltar. Nós, ser humano, devemos dar mais valores nas pessoas. Nós, ser humano, entendeu? É acreditar mais em Deus, que sem Deus nós não somos nada. Música 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 Obrigado.